No vídeo passado nós plantamos aqui nesses mesmos canteiros aqui Nossas mudas de alface americana E agora nesse restante aqui vamos plantar nossas mudas de escarola Estão bonitas Olha uma mudinha de escarola Você já viu uma muda de escarola? E é ela que a gente vai plantar agora nesses canteiros aqui Vai sobrar canteiro, mas muda é o que nós mais temos lá por enquanto Chegou uma remessa boa aí, vamos plantar E o sistema aqui da escarola é o mesmo sistema que eu uso para o alface Então vamos lá Cavar aqui nossas covas E plantar essas mudas E aí E aí Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 5 canteiros e meio, tem mais meio ali, vai dar um praticamento. Exatamente uns 6 canteiros aqui de escarola. Acabou. Cinco bandejas de escarola. Agora eu vou ajeitar aqui para ver se eu consigo regar isso daqui hoje. Ver se eu consigo não, né? Tem que regar. Como eu plantei. Vou aproveitar que os meninos limparam os canteiros ali e dar uma regada nessa parte de trás da roça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, o que é que escreveu? Dê! Dê, essa vai ver. Pelozeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL